Você tem a sua dupla de pilates? Aquela aluna ou aluno que está sempre com você nas aulas? Ou o seu próprio instrutor que utiliza acessórios para fazer exercícios com você? Continue assistindo esse vídeo e confira dicas de exercícios com o uso da futebol para fazerem dupla. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Oliveira, eu sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e treinadora do grupo VOL. Hoje eu vou passar para vocês passo a passo de exercícios para serem utilizados com a futebol para fazerem dupla. No caso, a minha dupla hoje vai ser a parede. Eu vou falando e mostrando para vocês como utilizar esse exercício para poder fazer com a sua dupla no pilates. Vamos lá? Vamos começar em pé, tá? Primeiro exercício realizado vai ser em pé. Você vai colocar a bola nas costas da sua dupla e virar também utilizando as suas costas sobre a bola. Então, você e a sua dupla vão estar apoiando na futebol, tá? Para quê? Vamos realizar um agachamento. Então, você vai descendo e retorna. Quando for descer, pode deixar a mão na cintura ou a mão solta do lado do tronco. Desce e você e a sua dupla têm que fazer uma pressão sobre a bola para a bola não escapar, ok? Então, um exercício de agachamento para você estar realizando junto com a sua dupla, certo? Um outro exercício também que dá para fazer, eu vou deitar aqui no chão, tá? Para vocês verem. Ó, você vai sentar, ok? Com as duas pernas dobradas. A sua dupla vai pisar sobre o pé e você vai pisar sobre o outro pé. A gente vai fazer um abdômen. Então, leva a bola lá atrás. Na hora de subir, passa a bola para a dupla e você desce sem a bola. Sobe, pega a bola de bola e desce. E aí, vocês vão alternando. Cada hora a bola vem na mão de uma pessoa, ok? Também podemos fazer, ainda deitado, um piso. E na hora que você subir, você gira, passa para a sua dupla e volta. Então, você vai estar deitada com os pés esticados e a sua dupla vai estar com os pés voltados para a sua cabeça. O pé da sua dupla vai estar aqui do meu lado. Então, as duas sobem no teaser. Você passa a bola e volta sem a bola, certo? Outro exercício que também dá para fazer é a ponte. Então, você e a sua dupla vão pisar sobre a bola, tá? Agora vai gerar bastante instabilidade. Então, vocês precisam subir juntos, tá? Fazendo pressão sobre a bola e levando o quadril no alto. Lembrando sempre de utilizar as mãos, os ombros aqui, ó. Para te dar impulso, ok? E vocês subirem. Correto? Então, dá para você e a sua dupla estar fazendo esse movimento aqui. Certo? E outro que a gente também pode fazer é você pedir para a sua dupla ficar de joelho. Então, a sua dupla vai estar na frente. As duas com as mãos na bola. Então, você alonga o seu tronco e a sua dupla fica de pé, somente apoiando a bola. Depois, ela empurra a bola e você alinha o seu tronco. Então, cada hora, uma vai alongar sobre a bola. Então, você vai estar com as mãos aqui, a sua dupla com as mãos na frente. Então, empurra, você alonga, depois você retorna a sua dupla alonga. Certo? Esses foram os exercícios, pessoal, que dá para vocês fazerem juntamente com a FitBom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Está bem? Marque aquela dupla, aquela pessoa que faz junto com você. Faça esses exercícios também. Aproveita, se inscreva no canal. Deixe seu like. Aproveita para ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.